Fala pessoal, Marina Tsugi aqui novamente e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pela Bienal do Livro 2019, Rio de Janeiro. Até porque esse ano o país homenageado é o Japão. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like samurai no vídeo, curte o canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão rolar aqui no canal. Então, o que eu vou te mostrar hoje, né? Esse ano, como eu falei, o país homenageado da Bienal é o Japão e por conta disso o Consulado Geral do Japão do Rio de Janeiro está com esse stand gigante, com esse tori vermelho na frente. E a gente veio aqui também para prestigiar o evento, não só fazendo essa cobertura aqui do evento como um todo, mas também palestrando aqui no stand do consulado. E ainda dá tempo de vocês participarem porque tem evento sábado e domingo e sábado a gente também vai estar aqui no stand do consulado palestrando falando sobre roteiro de viagem ao Japão e custo de viagem ao Japão. Então, se você quer participar desse workshop exclusivo presencial, vem para cá, pega a tua ficha, pega a tua ficha não, pega a tua senha, porque as vagas são limitadas. Então, você precisa de uma senha para poder assistir, sentar e receber o material exclusivo desse workshop presencial, beleza? Mas então, eu vou te mostrar o que rolou e o que ainda está por vir nesse evento, na verdade, nesse mega evento que está sendo a Bienal do Livro. Dica número 1. Vai vir para cá, gente? Vem com sapato extremamente confortável porque é chão. Muito chão. É muito grande, tipo, a gente está em um pavilhão, são três pavilhões. E esse pavilhão aqui é o pavilhão verde, é onde está o stand do consulado e tem vários outros stands de empresas e livrarias e editoras e tudo mais. Mas então, chega de falar e bora dar uma volta no evento para você ver o que você pode encontrar aqui e se você já veio, e se você veio, né? O que você pode ter perdido porque o evento é grande, eu sei que não dá para ver tudo, né, gente? Então, bora dar uma volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti